Como mudar uma válvula para lavatório? Nível de dificuldade, um martelo. Quando a válvula resiste ao movimento e deixa de ofereceres uma estanquidade suficiente para reter água no lavatório, é a altura de pensar na sua substituição. Modelo idêntico de volante ou tipo clic-clac, a intervenção demora apenas alguns minutos. Irá precisar de uma válvula de volante ou de uma válvula tipo clic-clac ajustável. Basta ter uma chave de fendas, um alicate extensível, um balde e uma esponja. Para sua segurança, previna-se com luvas impermeáveis. Desmontares o sifão por segurança. Em caso de falsa manobra, tenha o cuidado de desligares a alimentação da água. Coloque um balde sob o escoamento. Desaperte a base do sifão e esvazie para o balde. Desaperte, em seguida, o anel de ligação do sifão à válvula antiga. Para maior comodidade, é preferível desmontar o sifão a quando da substituição da válvula. Desacupular o volante de escoamento. Desaperte a ligação do volante de escoamento com uma chave de fendas. A cabeça da vara de comando encontra-se no rebordo do lavatório ou integrada no misturador, segundo o modelo. Se necessário, desaperte a torneira e retire-a, puxando-a para cima. Desmontares a válvula. Desaperte a parte de baixo da válvula antiga e depois retire o resto por cima. Limpe bem o orifício de escoamento com uma esponja úmida. A escolha da nova válvula depende, em parte, do tipo de lavatório a instalar. Presença de um respiro, respiro com flange, lavatório de encastrar em plano, lavatório de pousar, espessura do lavatório, distância com o sifão. Solicite aconselhamento ao vendedor. Montar a nova válvula. Desaperte os elementos da válvula nova. Coloque a junta de espuma e a parte superior da válvula contra o orifício de escoamento do lavatório. Sob o lavatório, posicione a junta e aperte a parte de baixo da válvula, de modo a que o mecanismo do volante chegue ao eixo da parede. Conectar e regular o volante. Coloque a vara do mecanismo de escoamento no seu alojamento e aperte o parafuso. Introduza a peça de ligação no eixo e instale o volante de escoamento. Aperte o parafuso da peça de ligação e realize testes para controlar o funcionamento de fecho. Volte a montar o sifão. Verifique o funcionamento das juntas e volte a montar o sifão. Ligue o circuito de alimentação de água e verifique o funcionamento correto da instalação. Instalar-se uma válvula tipo click-clack no lavatório implica que este último esteja equipado com o respiro. Caso contrário, use uma válvula de escoamento livre. Coloque a válvula com o respiro integrado equipada com a sua junta de espuma pelo interior do lavatório. Aperte depois a coroa, primeiro manualmente e depois com o alicate extensível. Conecte a válvula com o seu sifão e teste a instalação. O movimento é realizado pressionando na válvula. Uma nova válvula de volante ou tipo click-clack, a substituição exige apenas um pouco de método. Aperte depois a coroa, apenas um pouco de método. Aperte depois a coroa, apenas um pouco de método. A CIDADE NO BRASIL